Música Este vídeo é oferecimento da Casa do Eletricista Guarujá Materiais Elétricos e Serviços Temos também materiais para construção e materiais de limpeza Olá! Muita luz aí na vida de vocês! Meu nome é Josilma Salveno e na nossa série de hoje, Florais de Bar, vamos falar sobre exercício Exercício, Josilma? É! Os florais também ajudam nisso Para você exercitar o seu corpo, o seu corpo físico, o seu corpo mental A sua mente também precisa de exercício O seu corpo espiritual, né? Precisa de oração, precisa de meditação Mas é necessário que você tenha uma forcinha extra Que são as luzes florais para que você mantenha ali a sua firme convicção De que eu vou me exercitar, eu vou Eu não vou só tentar Eu vou conseguir com certeza E tem uma frase do mestre Masaharu Taniguchi que fala Quando você toma firme decisão de vencer, os anjos te darão passagens e os aviados te seguirão Então vamos ter força de vontade que você vai conseguir Este corpo que é templo divino de Deus, ele precisa se exercitar Ele é uma máquina, toda máquina Ele precisa de quê? Precisa de óleo para as engrenagens, precisa de movimento Quando ela fica parada, ela enferruja e daqui a pouco começa se despedaçando O corpo não é diferente Então é por isso que você precisa exercitá-lo A sua mente também Então tem gente que está envelhecendo Ah, pra quê? Aí fica assistindo novela Agora não é tanto novela, né? É o zap zap É o tiktok o tempo todo E não exercita Só visualizando, você não está treinando Você precisa ler Você precisa fazer joguinhos, né? Jogar xadrez, jogar dama, jogar ler Fazer alguma coisa para que a sua mente fique desperta Aprender uma nova língua, estudar Tem gente que nunca terminou os estudos A minha sogra, por exemplo, está com 69 anos e ela voltou a estudar Está no segundo ano, gente, não sabia ler Então isso é necessário Ela aprendeu a fazer muitas coisas É uma excelente cozinheira Mas precisou voltar a estudar Então os florais servem também para isso Para você manter sua força de vontade Vamos lá para a academia Exercitar a mente Manter tudo em forma Se o corpo não estiver em forma Afeta a mente E se a mente não estiver em forma Ela também afeta o corpo Então uma depende da outra Para que se manifeste Deus plenamente na Terra Vamos aos florais Os florais são Agrimony, Chesnabut, Impatience, Rockwater e Verwine Você pode encontrar em farmácia de manipulação Pela internet Tomar quatro gotas Quatro vezes ao dia Diretamente na língua Ou no pouquinho de água Pinga e toma Sem contraindicação nenhuma Pessoa de qualquer idade pode tomar Bebê, crianças Animais também Idosos Mesmo tomando medicamentos Vamos todo mundo aí Ficar fortinho Se exercitando Corpo, mente Mantendo todos os corpos aí Exercitados Mental, espiritual, etérico Gente, melhores aí Um grande beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau